Somente o Charlão tem ofertas no rádio e na televisão É isso mesmo, Hilux 2006 2006 4x4 a diesel mecânica Fiorino 2008 2008 1.3 Total Flex único dono Crossfox 2006 completinho com banco do couro único dono Tudo isso você confere no site mais visitado da nossa região www.charlão.com.br Tem o telefone mais tocado da região 3906-0000 Não me diga não, é com maior satisfação que você vem na live do Charlão Não me diga não, é com maior satisfação que você vem na live do Charlão